Em dois mil e vinte e quatro, o SBT chega com tudo. Próxima segunda, a partir das oito da manhã. O peixe está sobrecarregando os meus circuitos. A gente já começa bem animado. Então se você vai, eu também vou com você. Às onze horas. Fofo. Me deu zebra. Gostei dele. Pumba. Tá dentro ou fora, pernudo? E em seguida. Três é demais. Tudo que vai, tem volta. Eu acho que eu tô apaixonada. Um maluco no pedaço. Às duas e quinze da tarde. Perfil falso, aí vocês falam aí. Você acha que não teríamos fofoca de ano novo? Previsão dos paulhos. Ai, graças a Deus. De vocês também. Fofocalizando. Como é ficar mais jovem? E às quinze para cinco. Me fala de você, por onde andou? Para ele, o tempo passa de forma diferente. Nada é eterna. Com Brad Pitt e Cate Blanchett. O curioso caso de Benjamin Button. Venha começar 2024. E eu vou! Aqui no Feriadão SBT. E aí?